...de bônus aqui que em algum momento pode virar corte, que eu escolhi o seguinte Falar pra vocês se existe forma de ganhar muito dinheiro trabalhando As pessoas tem muita dúvida em relação a isso e isso tem como falar Primeiro ponto, vocês tem que considerar o que? Tem como você ficar rico, por exemplo, trabalhando? Cara, pra esse sistema que foi moldado aí, pra essa forma que vocês conhecem bem Praticamente a resposta é não, mano Você pode até ganhar, você pode arrumar uma... não, mas tem como ganhar sim Vou explicar, depende de como você trabalha e eu vou passar a dica É praticamente impossível você ficar rico, milionário ou alguma coisa assim, trabalhando de forma normal O que eu quero dizer com forma normal? Vendendo o seu horário, tá entendendo? Você pode ganhar melhor ou pior, mas ficar rico não, o que eu quero dizer? Se você atua numa área que você vende o seu horário Por exemplo, você tem que estar oito horas em tal lugar Essas oito horas vão ser o seu valor, cada hora sua vale tanto Então não importa, se você trabalhar doze dias, doze horas por dia Trabalhar todos os dias do mês E todos os dias do ano Vai chegar no fim do ano, você trabalhou... É só fazer a conta 365 dias vezes doze horas Você vai ter um total de horas Faz as contas de quando você ganha Você vai ver que você ganha no ano Pronto, você não vai ter como fazer mais nada Vai fazer hora extra quando você trabalha no doze horas Então você já chegou no limite Então se você é médico, dentista Sei lá, qual que são as áreas de atuação, né? Hoje em dia, os empregos que mais pagam Mas independente, se você trabalha vendendo o seu horário Você não vai ficar rico Você pode ganhar um pouco mais ou pouco menos, mas não vai ficar rico Então tem como ficar rico trabalhando, honestamente? Tem, mas como? Você tem que fazer um trabalho escalar O que é um trabalho escalar? É o contrário do que eu acabei de explicar É um trabalho que você não vende o seu horário Como assim, Leandro? Simples Você não precisa estar ali seis, sete, oito horas Mas como isso? Vou dar alguns exemplos Arte Halsejas, por exemplo Quanto tempo faz que Halsejas morreu? Muito, né? Ele ganha dinheiro até hoje Eu não sei quem recebe, mas ele ganha dinheiro até hoje Por quê? Porque ele gerou um trabalho escalar Gerar um trabalho escalar é quando você tinta um quadro Desenvolve uma música É alguma coisa que você desenvolve Aí vai depender Entendeu? Do quanto isso vai servir pro mundo ou não O quanto as pessoas vão querer ou não Porque vamos supor Você fez um único CD Certo? Ou pintou um único quadro Fez uma única coisa que gera escala Se essa coisa bombar É o que acontece aí com a Elon Musk Essa galera aí toda Se essa coisa bombar Você pode estar dormindo Quando você tá ganhando dinheiro Entendeu? Então, nesse mundo que tá aí moldado A única forma de você ficar rico e tal Trabalhando nessa mente E eu não tô falando pra ninguém Desenvolvendo um trabalho que gera escala Ou seja, pintando Fazendo um disco E assim por diante Volto a dar o exemplo Raul Seixas Quanto tempo faz que ele desencarnou O Raul Até hoje Sua família Seja lá quem for Ganha Ganha dinheiro De acordo com as suas coisas que ele fez Os CDs Então A única forma de enriquecer Trabalhando é assim Você gera uma arte ali Um trabalho Hoje em dia tem na internet NFT Essas coisas Você cria alguma coisa ali As pessoas Se as pessoas quiserem Elas vão começar a procurar 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 A música é muito bom nisso Ainda mais quando você desenvolve uma música atemporal Como eras antigamente Hoje em dia não Funk Essas coisas É periódico A pessoa ganha ali Por isso que tem que aproveitar a subida Porque daqui a pouco acabou Você tem que pegar a subida Ganhar esse dinheiro E investir Tem que ser cabeça Se você quiser fazer isso Investir em outra coisa Dá também Mete louco ali no funk O povo tu te olha Mas eu tô falando de forma fria Não tô indicando ninguém a fazer nada A honra e o amor Não esquece disso Mas você pega por exemplo Com o funk você bomba Pega hype O luva de pedreiro Ele tinha que aproveitar o hype Entendeu? Hype Ganhou muito Mas daqui a pouco vai cair Porque o que é Receba Receba Isso aí Que merda é essa? Agora não trabalha temporal não Tá o último O primeiro CD dele Até hoje Vende 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 E você acha que ele tá trabalhando 8 horas pra ganhar dinheiro? Não Então deu pra entender? Vende Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto